E já te pergunto o que você achou da renovação do contrato do Justin Herbert. Ele assinou por 5 anos, 262,5 milhões de dólares. Então, um salário anual de 52,5 milhões. Valor garantido no momento da assinatura, 133,7 milhões. Quarterback mais bem pago da Liga. Consequentemente, quarterback mais bem pago da história da Liga. O jogador mais bem pago da história da Liga também. Porque se você fizer alguma coisa de porcentagem do cap ou correção ajustada pela inflação e tal, pode não ser. Mas em valor total é o jogador mais bem pago da história do futebol americano. O que você achou desse contrato? Anualmente. É, anualmente. No geral também. Tem o do contrato do Marrons, mas média salarial. Marrons tem mais dinheiro que o dele, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite primeiro, né? É... Desesperado, né? A gente chega a um momento com esses quarterbacks de elite que estão em um contrato de calor. Porque deu 3, 4 anos ali, a gente sabe o que vai acontecer. E é quase uma corrida, né? Pra ver quem consegue fazer primeiro. Porque quem consegue fazer antes, os que adiantam isso, geralmente pagam mais barato. Então, é esperado, ele nesse momento ser um quarterback mais bem pago, valor anual. Mas o que isso ocorre, na minha visão, é isso aumenta 1, 2, 3 milhões o valor do contrato do Joe Burrell. Que agora ele não vai acessar por menos, o Justin Huffman. Bom, o chão tá feito já. E assim a liga se constrói. A gente teve algum tempo ali que ficou meio estagnado nessa questão. O Kirk Cousins tinha um salário muito alto ainda. Mas agora a gente vê esses quarterbacks novos chegando, que são muito bons. A gente viu o Baltimore Ravens tendo problema com isso. Não adiantou a renovação do Lamar, ficou preso. Chegou a ter risco de perder o Lamar. E no final teve que pagar ele uma boa quantia. O Canceletis fez o caminho oposto. Ele adiantou bem. Deu um contrato longuíssimo pro Mahomes. E hoje a gente fala que é um dos melhores contratos de todo esporte. Oitavo quarterback mais bem pago da NFL atualmente. Salário anual de 45 milhões de dólares. E a gente cantou essa pedra na época, né? É, e não vai subir. A não ser que eles mudem o contrato. Mas se os fãs assim... Não, não. Quem já viu o Last Dance sabe. O dono dos Bulls assinou um contrato longo com o Scott Pippe. O Scott Pippe queria mudar depois, né? Porque ele melhorou e o Canceletis falou assim... Então, se tem um contrato aí, você fica até terminar o contrato. Se os Chiefs fizerem isso com o Mahomes, essa posição dele de oitavo mais bem-papo da liga, só vai cair. Não vai aumentar em nenhum momento. Então, a gente vê os times que têm se adiantado estão sendo melhor. Hoje, os Chargers garantem o seu futuro por cinco anos. O Justin Herbert. Ainda não é um jogo de playoffs, tudo bem e tudo mais. É um dos melhores quarterbacks da liga. E acaba com a dor de cabeça. Eles só vão ter que pensar nisso daqui a quatro anos de novo. Evita, né? Evita. Então, eu nem acho que, por exemplo, o Cincinnati Bengals vai passar por esse problema. Eu acho que eles também devem renovar o contrato quanto ele quiser. Mas hoje, quem tem dor de cabeça? Pouquinho só que seja. Então, ela é de autorizar o Cincinnati Bengals. É, agora ele vai voltar ao mercado quando tiver 31 anos. O Justin Herbert, e para a posição de quarterback, 31 anos ainda é jovem. Então, ele vai poder assinar mais um mega contrato. Você falou sobre o valor que o Joe Burrow vai assinar. O Lamar Jackson, ele renovou por 52 milhões de dólares por ano, né? E agora a gente vê o Justin Herbert renovando. Calma aí, fechou aqui. 52,5, né? Então, acho que 2, 3 milhões a mais não vai ser. Talvez ele chegue a 53. Talvez seja alguma... Talvez um valor, uma porcentagem maior garantida. Mas acho que em termos... Jogador por jogador, o Joe Burrow é melhor que o Justin Herbert. É, mas não é muito isso. Não, não, é... Desculpa. Não só jogador por jogador. A gente fala de quarterback de elite, parece que a gente invoca todo mundo. O Joe Burrow tá numa prateleira diferente, Justin Herbert, hoje. Justo, ele tava na minha, no meu ranking, né? Mas assim, o Jalen Hurts... O Jalen Hurts, o Jalen Hurts, o próprio Jalen Hurts, né? Que assinou por 51 milhões de dólares, né? Antes do Lamar Jackson, né? Aí o Lamar Jackson vai e assina por 52. O Justin Herbert vai lá e assina por 52,5. Esses caras estão mais ou menos no mesmo nível, né? Até eu, enquanto você tava falando, peguei o meu ranking aqui dos 32 quarterbacks, né? Que eu fiz no mês passado, inclusive, vai lá escutar o podcast, que tá bem legal. Lamar Jackson é o quarto no meu ranking. Justin Herbert é o quinto. E o Jalen Hurts é o sexto. Então tá todo mundo ali, bem próximo. E o Joe Burrow tá na frente, terceira colocação. Mas num patamar acima, né? Então eu não acho que vai ser... Eu acho que vai ser um milhão a mais, talvez. Um milhão e meio. Mas eu digo... Depende do momento de quando ele assinar, né? É, porque... Ele não precisa assinar agora. Sim. Se demorar um ano... Pode ajudar ele. Mas assim... Eu acho que é mais provável a gente ver uma garantia maior do que um valor total maior no contrato do Justin Herbert. Sobre o Herbert, é o preço de um quarterback como ele. Vale esse preço. Como eu falei, pra mim, o quinto melhor quarterback da NFL. E esse ponto que você falou é isso mesmo, né? De adiantar a renovação. Porque quando o jogador escolheu de primeira rodada, ele assina um contrato de 4 anos, com uma renovação automática de quinto ano, que o time pode exercer. E ele pode começar a negociar uma extensão, pode assinar uma extensão, depois da terceira temporada dele na NFL. E por que você adiantaria essa extensão? Porque adiantando essa extensão, você tem um poder de barganha maior. Porque é um incentivo aqui do jogador renovar esse contrato logo, pra adiantar um dinheiro, né? Pra adiantar o dinheiro. Porque é uma diferença muito grande, né? A opção dele de quinto ano, provavelmente seria o quê? Uns 24 milhões, algo do tipo. E agora ele vai receber o dobro. Mais do que o dobro disso, né? Então, é um incentivo do jogador adiantar essa renovação, e quando o time adianta essa renovação, o que ele consegue? Ele negociando uma poção de força, não dá a faca e o queijo na mão do jogador, como foi o Lamar Jackson. No final, os Ravens conseguiram um contrato justo com o Lamar, né? Mas foi um processo muito mais traumático do que deveria ter sido. E você não tem risco. O risco de você perder um quarterback ainda no auge é basicamente inexistente, né? Mas você afasta totalmente. E você consegue separar o dinheiro, né? Você divide o dinheiro por mais anos. E você, normalmente, o cap... A gente não tem detalhes ainda do como é que vai ser, quanto que ele vai custar o cap dos Chargers ano após ano. Mas a gente, normalmente, é um valor mais amigável, né? Porque você vai ter mais anos pra estender, né? Esse dinheiro, né? Bônus de assinatura e tal. Porque o bônus de assinatura, tipo, você assina um contrato de 5 anos com bônus de assinatura de 20 milhões de dólares. Ele conta 4 milhões pra cada ano. Então vai ter mais tempo pra separar esse, pra dividir esse bônus de assinatura do Justin Herbert. Mas ele vale. Ele vale esse valor. Ele é um quarterback fantástico. E... Ele não venceu um jogo de playoff até agora na carreira dele. Até vai chegar o momento que ele vai vencer um jogo de playoff. Isso não me preocupa em nenhum momento. Todo quarterback é assim. Ele é pipoqueiro até que ele vence o Super Bowl. E não é que muda alguma coisa. O que muda é que ele venceu. Realmente. Realmente, todo quarterback não vence o jogo de playoff até vencer o jogo de playoff. Isso é 100% correto, né? Não falei nenhuma mentira. Mas assim, é porque você coloca um peso no jogador, mas é porque simplesmente não aconteceu. E é até o momento que vai acontecer, não é? Por exemplo, o Josh Allen. Ah, ele nunca venceu o Super Bowl. Nunca chegou no Super Bowl e tal. Quando ele chegar no Super Bowl, vai... Nunca venceu o Super Bowl. E antes, não venceu o jogo de playoff. Venceu o jogo de playoff. Então não... Não é... Ah, o Justin Herbert... Lamarck sofreu muito com isso, né? Em questão de não vencer o jogo de playoff. Sim. E não é que o cara me pokeira. Por que ele não venceu? Por que ele não venceu, pô? O jogo tem muita... Envolve muita sorte. Às vezes o cara tem um dia ruim. Às vezes o time vai muito mal. Ele poderia ter jogado melhor naquele jogo contra o Jacksonville Jaguars dos playoffs? Poderia. Ele cometeu o erro de um segundo tempo. Mas não é tudo em cima dele também. E eu achei que o Brandon Staley, o head coach dos Chargers, teve um ano muito ruim em 2022. Ele... O que ele era bom em 2021, ele não repetiu em 2022. Que era a agressividade em quarta descida. E o principal erro dele foi não ter mudado o ataque. O Justin Herbert, um dos quarterbacks, tem o braço mais forte na NFL. E ele teve a terceira menor distância média de alvo em passos tentados em 2022, que é um absurdo. Ele é um cara que evita muito bem sack. É um excelente atleta. E ele é um cara de MVP. Porque o Mahomes não vai vencer MVP todo ano. O Mahomes é o melhor jogador da NFL e vai ser por muito tempo. Mas a gente sabe... O Mahomes vai estar disputando com ele mesmo agora. Exatamente. A barra é estabelecida por ele mesmo. Até como... Por exemplo, o LeBron não venceu MVP todo ano. É não. Agora, toda temporada o Mahomes vai cooperar com as temporadas antigas dele. Se ele for pior, é meio que o atestado que a liga está pior. Eu acho que o Justin Herbert é esse nível. Eu acho que é um quarterback para vencer MVP. E eu estou curioso para ver como ele vai ser no ataque do Kelemore, o novo coordenador ofensivo da equipe. Ainda acho que o corpo de ad receivers poderia ser melhor, poderia ser um pouco mais profundo. Mas eu tenho zero preocupação quanto a esse contrato. É o preço... Claro que diminui a versatilidade dos Chargers. Mas é o preço de fazer negócios na NFL. Você drafta um cara como o Justin Herbert para você ter esse período dele como contrato de calouro. Que poucos realmente se tornam competitivos nesse contrato de calouro. O Chargers não conseguiu aproveitar. Mas você chega no momento que a próxima parte é você ter esse quarterback há 10 anos, 15 anos. E é o preço a se pagar. É, eu acho que... Eu concordo, é o preço. E tem um ditado até no futebol maior redondo que fala que o jogador cara é jogador que não rende. Então, se o Justin Herbert assina esse contrato de 52,5 milhões de dólares por ano e te dá um Super Bowl para o Los Angeles Chargers, vai ser uma pechincha para eles. Então, se ele te dá mais 5 anos de futebol no nível que ele tem jogado, é uma pechincha. E até esse negócio de não aproveitaram o contrato de calouro dele. Vários times que aproveitaram, entre aspas, estavam em uma situação bem diferente. Como, por exemplo, o Pan City. O Pan City era um time que estava nos playoffs, trocou para cima para adaptar o Mahomes e deixou ele sentado um ano, tudo bem. Mas sempre foi um time de playoffs e só adicionou um quarterback. O Cincinnati Bengals, que também é um exemplo. O jogo ficou machucado. É, não. O jogo ficou machucado por muito tempo, adicionou um de calor. E o Cincinnati Bengals foi um dos piores times da NFL. Então, eles tiveram a imposição de draftar o Jamar Chase. O Justin Herbert não conseguiu fazer isso com o Chargers. O Justin Herbert, ele entrou e o time não foi para o Super Bowl, mas o time foi competitivo todo o tempo que ele esteve lá. Então, nem a chance de draftar o Jamar Chase, ou já ter um time já mais preparado, o time teve. Então, isso é muito relativo também. É, a gente olha para a história, né? Os Bengals chegaram no Super Bowl com o Joe Burrow. Os Seahawks venceram o Super Bowl com o Russell Wilson. Isso falando de quarterbacks em contrato de calor. Mas é uma janela curta, né? Que você... E muitos quarterbacks não chegam no melhor nível nesse período. É, e é muito... É, o que eu estou falando, é muito acaso. Hoje, eu acho que foi o terceiro rodado. Sim. Então... É, não dá para culpar. Eu acho que os Chargers tentaram, não conseguiram. Mas eu acho que é o preço do Justin Herbert. Eu acho que é um quarterback muito talentoso. Quarterback evita muito bem o Sec, que é uma estatística que eu tenho falado muito aqui. Ele é um dos melhores... Tem a menor porcentagem de pressões que viram o Sec na NFL. É uma estatística importante. E, tudo bem, não é o preview da AFC Oeste. Mas acontece muito, João. Você também acompanha a NFL há algum tempo. Um time que tem um hype muito grande, uma empolgação. Não, esse vai ser... Vai brigar pelo Super Bowl e tal, não sei o quê. E esse time era o Chargers, ano passado. E, muitas vezes, o hype é um ano antes, né? É, tipo... Meio que você vê a luz e depois escuta o relâmpago, né? Eu não ficaria surpreso. Eu acho que a divisão ainda é um pouco inacessível. Hã? Chargers. É, tem isso. Tem a luz e depois o relâmpago. Verdade. A divisão ainda é inacessível. Mas eu acho que é um time que vai ser bem competitivo em 2023. É, eu concordo. Eu acho que... A tendência é melhorar, né? A tendência é melhorar. Ou, eu não sei, ele vai comprar emprego no final do ano. Porque... Manteve as principais peças. Assinou de novo com o Josh Herman. Trouxe um coordenador ofensivo novo. Trouxe um adjucivo na primeira rodada. Então, é... É meio que... Eu não gosto de dizer essa frase. Que é, tipo... É... Agora é a hora, mas... Agora é a hora. É. É o ano que o Chargers tem que mostrar alguma coisa. É o... É o ano que... Principalmente o Brandon Staley Tem que mostrar que, velho. É... O Chargers eliminados na primeira rodada do Projeto de Novo Vai ser o suficiente? Eu acho que não. Eu acho que... Tchau.